Há milhões de anos atrás existia um continente chamado Pangeia, que ali habitavam milhares de grandes predadores. Entre esses grandes predadores havia uma família de jovens tiranossauros que sem os pais tentavam sobreviver em cima de uma cachoeira formada com vegetação, muita água e rochas. Estavam tentando caçar um pequeno galimimus que por seu porte físico e grande velocidade fez com os jovens tiranossauros inexperientes desistirem da caça e voltarem para seu abrigo, onde se sentiam mais seguros. Repousando ali perto, sobre uma rocha, está o irmão mais novo dos jovens e inexperientes tiranossauros, que por sorte ou destino vê o desesperado e ofegante galimimus sentar-se sobre um arbusto logo à sua frente. Sem perder tempo, o jovem tiranossauros corre rapidamente para os arbustos e desfere ataques certeiros no pequeno galimimus que ali mesmo fica. Feliz e contente, ele corre rapidamente até seus irmãos para contar novidade, contar que conseguiu alimento para toda a família. Mas por orgulho ou inveja, seus irmãos não acreditam nada, nada no que ele fala. E ele mais uma vez insiste em dizer que está falando a verdade. E mais uma vez ele diz, irmãos, por favor, acreditem em mim, eu consegui, eu peguei o galimimus, eu peguei, vocês dizem que não conseguiram o alcançar, mas eu peguei ele de surpresa, ele não me viu se aproximar. Venham comigo, eu garanto para vocês que eu consegui pegá-lo. E depois de muito insistir, seus irmãos decidem que vão no local para ver se é ou não verdade. Porém, com seu ego e orgulho lá em cima, e com total convicção de que o que o irmão diz não passa de uma grande mentira. Chegando lá, ele os mostra a carcaça do pequeno galimimus e os prova que estava falando toda a verdade. Seus irmãos ficaram com muita raiva, como sentem, muita inveja dele, e não sabem como agir no momento, mas começam o ameaçar e o expulsar dali. Dizem que ele não merece aquele alimento e que ele deve ir embora comer em outro lugar. Seu irmão insistindo em ficar, leva uma mordida na cauda e sai de lá muito ferido. Como a cauda se liga a coluna, ele sai dali com pouquíssimo, mas pouquíssimo movimento em uma das pernas. Ele acaba perdendo muita força, sai dali chorando e se perguntando o que levou seus irmãos a agir assim com ele. Depois de muito esforço, ele se deita na sombra de uma árvore e espera até que sua saúde melhore para ele poder sair daquela região. Porque agora ele é um alvo muito fácil para grandes predadores. Enquanto seu irmão está em um local qualquer, vulnerável a grandes predadores, eles estão aqui fazendo uma saborosa refeição nutritiva. Depois de saciados e não sobrar nem sequer um pedacinho de carcasa para seu irmão, eles vão embora para sua cachoeira, onde se sentem mais uma vez seguros. Depois de longas horas, Ronaldinho está ali ainda muito ferido, mas já se sente um pouco melhor e decide que vai embora, porque ali não é nada seguro para ele. Mesmo sem muita força em uma das pernas, ele decide se levantar e seguir seu caminho para muito longe dali, porque ele sabe que a qualquer hora seus irmãos podem voltar e fazer mal a ele novamente. Depois dali, ele já sente uma melhora e consegue novamente. E novamente caminhar com as duas pernas. Agora ele segue para a parte de baixo da cachoeira, onde irá saciar sua sede, depois de ter ficado longas horas embaixo de sol. Mas ele não imagina que quem está aproveitando a vista são seus três irmãos, que ali vão tirar deboche dele e dizer que ele é um dinossauro fraco e não faz parte da família. Então, Ronaldinho os ignora, continua tomando a sua água e não vê a hora de sumir dali. Agora ele sabe que há uma longa floresta pela frente para ele atravessar e ele deve tomar todo o cuidado porque predadores podem haver por ali. E aí 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 E depois de uma longa jornada e muitas horas com fome, o jovem tiranossauro avista uma carcaça de camarassauros e vê ali uma oportunidade de sobrevivência. Com isso ele vai correndo pra cima se alimentar E aí 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 E depois de uma grande jornada por uma floresta fechada, sem água e comida, ele finalmente repousa sobre uma pedra para descansar e avistar tudo que há à sua volta para se proteger de possíveis predadores. O primeiro episódio da jornada de Ronaldinho vai ficando por aqui, mas se você quer ver a parte 2, deixe aí um like nesse vídeo, quando esse vídeo atingir 1500 likes, eu trago a parte 2 para vocês, ok? Então deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, valeu, até os próximos capítulos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho